Limeriques das coisas boas de Tatiana Belinque Vem, vamos falar do prazer, do bom no trabalho e no lazer Das coisas gostosas, alegres e formosas, tão boas de ver e fazer Na vida há muita beleza, amigos, amor, natureza Há risos, sabores, há sons e há cores Deixamos pra lá a tristeza Gostoso é ao sair da escola, curtir um bom jogo de bola Vôlei, futebol, debaixo do sol, a bola que pula e que rola Depois, uma bela leitura, um livro é prazer que perdura Na imaginação explode a emoção, mistério, romance e aventura Na praia brincar com a areia, quem sabe ver uma baleia Na prancha surfar, nas ondas do mar, talvez dar de cara com uma sereia Depois, montar na bicicleta, fazer uma curva e uma reta No parque, rodar, voar, pedalar, veloz, tal qual uma seta Em casa, tomar um iogurte, é bom o efeito que surte Tomá-lo a miúde, faz bem pra saúde, é bom pra quem curte Que tal uma tarde teatral, teatro é pra lá de legal Pra rir ou chorar, torcer, assustar, o teatro, ele não tem igual Gostoso é também pular corda Quem já tentou isso com corda? Menino ao menino, grandão pequenino, até boxeador pula corda Quem é que não gosta de fruta? Só mesmo alguém que é biruta Doce ou azedinha, macia ou durinha A fruta, ela é sempre batuta Que tal se lá fora garoa Curtir uma música boa Os grandes artistas deleitam criança e coroa Brinquedo legal e peteca Um jogo animado e sapeca De habilidade e de agilidade É bom pra moleque e moleca Delícias são mel e pudim Sorvete, cocada e quindim Geleia e bombom Ai como isso é bom Delícias pra ti e pra mim Vamos dançar? Porque a dança sacode a preguiça e a pança Anima e agita, alegre e bonita A dança, ela cansa e descansa Museus são fascinantes Museus são super interessantes Tem arte, animais, fósseis, minerais Tesouros de tempos distante O parque, o jardim, a floresta Na rede, um gosto de cesta Na escola, no lar, brincar e sonhar Viver pode ser uma festa O parque, o jardim, a floresta A ilusión, a david E a palca, o jardim Fed